E vamos dando sequência aí, mais de vídeo, tá aí ó, o carro leito aí, o DD da Catarinense, o carro 3711, aí ó, o carrinho da Catarinense aí ó, ó, o DD, olha só, magnífico hein, o quatro patas né, o carro da Catarinense aí ó, temos outros aí também, a procedência é de Campo Morão para Aparecida, saída 18 horas e 40 minutos, temos esse outro aqui ó, Nuestra Senhora de L'Ascension, um G7, um toquinho, aí ó, vocês verem aí ó, esse aqui é um Irizá, Irizá e 6, né, carro 7100, aí ó, semi-leito viu, carrinho semi-leito, aí ó, trocado, aí ó, aí ó, aí ó, um Scania, isso aí é um Scania, os dois são Scania, esse toquinho aqui da Nuestra Senhora de L'Ascension, o carro é o 875, aí ó, chegou mais um ali, Shurek da Catarinense, Shurek, depois eu volto nele, aí ó, maravilha hein, fazendo esse vídeo aqui pra vocês, né, desde já, vai meus agradecimentos aí, pessoal, dá uma força aí pro canal, show de bola o carro, show de bola o carro, Catarinense, carro no toco, toquinho, é um paradiso né, 1050, aí ó, carrinho aí ó, show de bola, então é isso aí pessoal, quem não é inscrito, se inscreva lá no canal, divulgue o canal, ó ó, o carro é o 3314, 3314, aí lá no fundo, lá tá passando o 1001 ó, o carro da 1001, filmar esse carro sair aqui, filmar ele, saindo, aí, aí, vai que vai, vai com Deus companheiro, aí ó, show de bola, maravilha, então é isso aí, um abraço aí, a todos aí, pessoal, ajuda aí o canal aí, desde já, peço muito obrigado, ó, olha lá, um DD da 1001, peço muito obrigado aí, e valeu!